Oi, oi minha gente, tudo bem? Hoje o vídeo de compras mensais, como vocês viram aí no título, mas antes eu vou trabalhar no salão, eu vou me arrumar agora pra trabalhar e aí de lá do salão eu vou fazer as minhas compras mensais, repor o que eu tô precisando aqui em casa, já fiz a minha listinha, olhei tudo na dispensa, na geladeira, lá fora na minha área de serviço, olhei o que acabou e aí o que acabou que eu vou comprar, tá? Então só vou repor o que acabou mesmo, mesmo, produtos de limpeza eu tenho bastante, então não tem tanto produto de limpeza pra comprar, mas vocês vão acompanhar tudo e eu vou mostrar detalhe por detalhe. Não sei se vai ter como gravar no mercado, porque hoje é dia de promoção. Nesse mercado que eu vou, é o mercado atacadista, mercado de atacado, e tem um dia do mês que chama o dia D. Nesse dia D tem várias coisas em promoção, e aí o mercado costuma ficar o quê? Bem lotado, mas claro que eu vou aproveitar a promoção, porque sim, eu sou dessas, eu amo uma promoção. Se tem uma loja escrito promoção, tá eu entrando, entendeu? E se você também é desse time, comenta aí, França, eu sou desse time também. Eu sou do time da promoção, gente. Então hoje é o dia D, eu vou trabalhar só a noite que vai dar pra eu fazer compra, mas eu vou nesse mercado atacadista e vamos ver quanto vai ficar o preço das compras esse mês, tá bom? Então agora eu vou lá trabalhar um pouquinho e a gente se encontra daqui a pouco no supermercado. o mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, cheguei em casa Eu não filmei muito lá no mercado Porque tava muito cheio, de verdade E como hoje eu fui sozinha, sem o meu esposo Então fica mais complicado de gravar, né? E aí, como vocês viram, deu dois carrinhos Então eu comprei bastante coisa Ficou num preço muito bom, vocês vão se surpreender Mas antes eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei aqui, nos mínimos detalhes Tá legal? Vou começar aqui pelos frios Eu tive que colocar aqui, aqui e aqui pra caber, ó Então eu separei produto de limpeza, os mantimentos aqui E os gelados aqui, os frios, né? Então eu comprei dois pacotinhos de coxinha da Asa Tava saindo a R$10,00 esse pacotinho bem barato, né? Comprei também um pacote de empanadinho de frango Eu gosto bastante dessa marca aqui, ó Que dele Ela custa R$13,00 e é muito gostoso esse empanadinho Ele até desfia de tão gostoso, sabe? Tem frango mesmo Batata palito pra fazer final de semana A gente gosta bastante aqui em casa Moelinha Alguém mais gosta de moela? Isso aqui é uma coisa que quase ninguém gosta, né? Mas eu sou apaixonada com pimentão Então fica delicioso, gente Então eu gosto bastante Aqui tem filezinho sassami, sabe? Que já vem os filezinhos prontos Tava R$9,98 também cada pacote Eu comprei dois E aqui tem frango a passarinho Tava R$7,98 o frango a passarinho Eu comprei um pacote também, tá? Aqui tem bife de hambúrguer Que eles gostam de fazer sanduíche no final de semana O meu esposo Então eu comprei seis bife de hambúrguer Tava saindo a R$69,00 cada um E agora vamos para os mantimentos, tá bom? Eu comprei três cartelas de ovos Três quilos de feijão Comprei um branco e dois pretos Esse feijão tava na promoção Alguém já comprou essa marca? É boa? Me diz aí nos comentários Tava R$3,59 Aí eu peguei porque tava na promoção Café tem que ser três corações Eu comprei um pacote só Porque eu já tenho aqui em casa Eu sempre olho a dispensação Antes de fazer compra, gente Pra não comprar coisa repetida E não ter desperdício, tá? Então eu já tenho um pacote fechado Eu comprei só mais um, tá bom? Comprei quatro quilos de farinha de trigo Com fermento Porque eu gosto de fazer aqui bolo, né? Pra eles, tortas e tal Então sempre tem que ter farinha Arroz, comprei um pacote Açúcar, um pacote Aqui comprei esse pacotão aqui, ó De um quilo e duzentos Que sai mais em conta, né? E a Maria consome bastante A Radassa, também meu esposo Eles gostam Comprei goma de tapioca Dois pacotinhos Pra fazer minhas crepiocas Opa, tá aí aqui Minhas tapiocas, né? Que eu gosto bastante Óleo, eu comprei dois óleos Também tava em promoção essa marca aqui Gold, que é o meu achocolatado Que é zero açúcar Ó, tá vendo? Zero adição de açúcar Ele é muito gostoso, gente É a melhor marca, o Gold Porque tem línea Tem o Nescau Mas o que eu gostei mesmo Foi o Gold, tá? Milho verde Comprei quatro latinhas Tava na promoção essa daqui Eu sou da promoção, gente Tem promoção A gente vai Tem marca Que não tem como Por exemplo O meu café Pode estar o café Que for na promoção Que eu não troco Tem que ser ele, sabe? Mas tem coisa Por exemplo Milho é milho E é milho, entendeu? Então eu comprei na promoção Quatro latinhas Requeijão Eu comprei esse aqui Eu gosto bastante dessa marca do Porto Alegre Aqui tem doce de leite Que Radar saiu apaixonada Então eu comprei Um potinho pra ela Quer dizer, pra ela não Pra toda a família, né? Ketchup Maionese Comprei dois refrigerantes aqui Que eles gostam no final de semana Aqui tem molho de tomate Esse aqui também Tava na promoção Tava 99 centavos E essa marca aqui É do mercado mesmo, ó Tá, gente? Tá vendo? É da marca do mercado Por isso que é mais em conta Mas é gostoso da mesma forma Comprei leite condensado Comprei dois Um creme de leite Que eu tenho bastante ali na geladeira Então só pra completar a mesma reserva Fubá Pra fazer minhas bromas de fubá Que eu gosto, né? Aqui tem caldo que nó Tem o de galinha E o de carne Comprei dois espaguetes aqui, ó Um número 8 E um número 10 Comprei também cacau Esse aqui é o 100% Cacau 100%, né? Que ele é totalmente sem açúcar Comprei um pacotinho Aí comprei cereal pra Radassa Que ela gosta bastante Biscoitinho Creme Cracker E uma enzena Que as meninas são loucas Creme Cracker pra comer com requeijão E esse aqui pra comer com leitinho Elas amam Aí comprei canudinho Pra comer com doce de leite Que elas gostam, né? Comprei também esse canudinho aqui, ó Pras meninas Sabe? Bobeirinhas assim, né, gente? Toda compra tem que comprar Alguma coisinha pra elas Então comprei esse canudinho de chocolate Magic Toche Que eu gosto bastante Comprei um pacote desse aqui De integral Aí aqui comprei os Danones dela Comprei duas cartelas desse aqui, ó De morango Duas desse aqui que vem banana e maçã Quer dizer, morango e banana E aqui comprei um pacotinho de acute Que elas até abriram e já pegaram, ó Aqui tem alguns pacotes de suco Aqui tem alho Bastante alho Que é o meu tempero da vida Cebola também Bastante cebola Porque eu sou apaixonada Aí também, ó Tem pipoca pra elas Que elas pegaram Então tem dois pacotinhos de pipoca Aqui tem um pacote de pão integral E um pacote de pão de forma comum, tá? Eu comprei um só porque eu já tenho também Eu tenho um pacote fechado E outro na geladeira Então, né, só pra... Reservando mesmo Aí aqui de material de limpeza Eu comprei muito pouco Porque eu já tinha Então eu comprei só dois detergentes Um amaciante e um sabão em pó Só isso de produto de limpeza, gente Aí comprei esse pacote aqui De papel higiênico Prestou barba, né? Pra gente fazer a depilação das pernas Creme de corpo Eu comprei esse aqui, ó Da marca Scala Gostei bastante dele, gente Ele hidrata bastante E o precinho dele é bem legal, tá? Aí aqui tem desodorante Comprei dois sabonetes Porque eu também já tenho Cinco sabonetes ali guardados Então só pra reservar Aí duas pastas de dente Lenço umedecido pra Maria Clara Buchinha, sabe? Buchinha multiuso, assim Que as minhas já estão velhinhas Preciso de trocar E comprei uma caixa fechada De leite integral Então essas foram Todas as minhas compras Eu aproveitei Bastante promoção Que tinha hoje E agora eu vou falar O valor total das compras Pra vocês E tá aqui a minha listinha Listona, né, gente? E aqui tá o valor total Que ficou as compras, ó Que foi R$465,00 Olha só, gente R$465,00 E eu achei que ficou num preço Muito bom Porque é só Eu comprei muita coisa De verdade Vai dar pro mês Todo tranquilamente A única coisa que eu reponho É hortifruti Eu não comprei fruta Nem legume, gente Porque eu já tenho O que acontece? No domingo Eu fui ao mercado E fiz a feira da semana Então eu comprei fruta Comprei legume E também Coisas de padaria Que eu vou reponhar Então eu reponho Coisas de hortifruti Padaria E carne, né? Porque por exemplo Essa carne aqui Não vai dar pro mês todo Ó, tem pouca carne Mas aí eu vou comprando aos poucos E vou repondo Até porque Se comprar tudo Não cabe no congelador E também vai ficando velho, né? A mesma coisa do pão Eu deixo um pão de reserva E compro mais um Aí quando vai acabando Eu vou comprando mais E assim eu vou fazendo Pras coisas não ficarem Também muito tempo No armário, né? E é isso Agora a gente vai pra aquela parte De organizar tudo Fazer tudo caber Porque vocês sabem Que o meu armário é o quê? Muito pequeno De verdade Então eu tenho que fazer Um milagre pra caber tudo Então agora vamos começar A organizar a geladeira Vou guardar primeiro As coisas de geladeira E depois a gente vai Pro Edspensar Guardar os mantimentos Pronto, gente Já guardei aqui tudo Na geladeira Então já coloquei ali Tá tudo arrumadinho já Ó Tudo colocadinho No seu lugarzinho Aqui no No congelador também, ó Tá vendo? Por isso que eu falo Que eu não posso comprar mais, gente Senão, ó Não vai caber Que no congelador Fica uma bagunça, né? Aí eu coloquei os ovos ali, ó Aqui eu coloquei as coisas De café da manhã Só o milho que ficou ali Porque não coube aqui Isso aqui é leite Que eu fervi e coloquei aqui Aqui sempre fica fruta picada Pro meu café da manhã Então Aqui ficaram as coisas de geladeira E aqui É o meu armário Que eu coloco Absolutamente tudo Como vocês sempre sabem, né? Então, ó Fica assim o meu armário Ó Eu coloco tudo aqui Parece que tá bagunçadinho Mas não tá, não, gente Tá tudo ajeitadinho, tá? Sempre coloco os biscoitos aqui Aqui os mantimentos Como, né? Farinha e tal E ali fica o feijão Que eu uso menos Que eu cozinho um quilo por vez Então, assim Eu uso menos, né? Então eu coloquei aqui E as coisas de café da manhã Que é do dia a dia Eu coloco nesse armário aqui, ó Então fica ali o pão Farinha láctea Nescau Mucilom Cereal Tá vendo? E aqui os potinhos Aqui tem granola Chia Mel Meu gold Meus temperinhos Ficam aqui, ó Porque aqui fica As coisas que eu uso no dia a dia Todo dia eu uso isso aqui Então fica aqui Fica mais prático, tá? O produto de limpeza Naquela prateleira Da área de serviço E no banheiro Só guardei o sabonete E a pasta E só Naquelas minhas Caixinhas que vocês sabem Que eu coloco pra organizar, né? E esse foi o vídeo De compras mensais Eu espero muito Que vocês tenham gostado E me contem O que vocês acharam do valor Se vocês acharam Que valeu a pena Ou não Eu fiz o mercado de atacado Tá, gente? Então ficou em R$465 Eu achei que ficou barato Porque eu comprei bastante coisa Mas deixem aí nos comentários O nome da tua cidade E se aí Iria ficar mais caro, tá? Então coloca aí Onde você mora E se em Fran Ficaria mais caro Ou não Aqui é mais barato Pra gente saber Como que estão os preços Aí na região toda do Brasil Tá bom? É isso Um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo Não vou embora Sem deixar o like E se você não é inscrito Se inscrever aqui no canal Tá legal? Tchau! 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 Obrigado.